Não acredito! A grande gala do Galop é esta noite! Pinkie, por favor, para de gritar. Estou a tentar concentrar-me. Pinkie Pie, pare imediatamente com isso. Temos de nos preparar para a gala e recuso-me a deixar de vestir o vestido novo toda suada. O que é que a Twilight está a fazer? Tem um feitiço incrível que anda a treinar para a gala. Onde estão as outras? Faz tarde. Tem calma, amiga. Chegamos! Perfeito. Estou pronta. Para quê? Vamos, Spike. Uma maçã. Vamos comer tarde? Shhh. Vejam. Obrigada. Mas é só o começo. Floreshy, trouxestes os teus amigos? Sim. Estarão seguros, Twilight? Garanto-te que sim. É uma opção. Muito interessante. Giro, não é? Não te preocupes. Voltam a ser ratos à meia-noite. Opalescence, não! Esperem! Esperem! Voltem! Aqueles cavalos iam puxar a nossa carruagem. Como iremos para a gala? O que vamos fazer? Perdão, vocês importavam-se de puxar a nossa carruagem até à gala? Ah, pois... Certo. Mario Pony, Mario Pony Ah, Mario Pony É importante uma amizade assim. My Little Pony Dizer como é a magia para mim! Aventuras, diversão Um grande coração forte que me fiz Ter amigos, tu vais ver A magia de ser muito feliz My Little Pony Sabes que tu és o meu melhor amigo My Little Pony A amizade é mágica Não, 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 não Vão lá, meninas! Deixem-me entrar! É para já, Spike! É pensar! Estamos a vestir-nos! A melhor noites de todas A vestir-nos? Desculpa, Rarity Mas não costumamos usar roupa Ah... Desculpa, Spike Algumas de nós têm princípios Ainda não acredito que estaremos em Caterlotte esta noite A nossa cidade de Natal, Twilight E a melhor parte é Vamos andar todos juntos a noite inteira Eu não sei, Spike Teremos de ver Vamos estar muito ocupadas A divertir-nos! Ah... Está bem Não te preocupes, Spike Todos passaremos tempo juntos Certo! Porque planeei uma visita guiada à Caterlotte Tenho de mostrar a Rarity e as joias da coroa E a Applejack, a macieira dourada da princesa Pinky, temos de ir à minha loja preferida Pois é Então vamos embora! Desculpa Eu... Se não fosse amigo da nossa vizinha Rarity Hum... Não acredito que estamos finalmente aqui Com tudo o que imaginámos A realidade desta noite Certeza que a tornará a melhor de sempre É na gala É na gala É na gala É o jardim Que tudo vou ver Muita gente Vou conhecer na gala Na gala Passarinhos Animais Grandes e pequenos Vamos ser melhores amigos Aqui nesta gala Muitos sonhos vão surgir Aqui nesta gala Nesta gala Nesta gala Esportoso Já de pressa As minhas boas maçãs Com bobinados Com o dinheiro Vou comprá-las Caramelos e maçãs Mas que bom E dinheiro vou ganhar Para todos ajudar Muitos sonhos vão surgir E vão durar para sempre Muitos sonhos vão surgir Vão-se dar Na gala Na gala É na gala Queridos raios Que me vou apresentar Vou mostrar todo o meu charme Lá na gala Lá na gala O meu príncipe Vou conhecer E galante ele será Uma dama Sei que vou ser Esta noite Na gala Muitos sonhos vão surgir Vão durar para sempre Muitos sonhos vão surgir Vão-se dar Na gala Lá na gala Lá na gala Se vai na gala Na gala Estou aqui na grande gala A melhor festa de sempre Mas aquilo que faltava Era eu que sou diferente Pois nas festas eu sou a melhor E ninguém pode negar A brincar A dançar Comigo lá na gala Muitos sonhos vão surgir Na gala Na gala É na gala É na gala Uma princesa É onde eu vou estar Vai estar Falaremos de magia Do que aprendi E o especial vai ser Tempo para mim vai ter Esta noite vai ser A melhor Para a gala temos de ir Estamos prontos e a sorrir Para a gala vamos lá E ter a melhor noite Vamos à gala Vai começar Vamos todos deslumbrar Lá na gala Ser amigos Lá na gala Lá na gala Lá na gala O príncipe ver Desfrutar Tudo o que puder Vencer Vender Conhecer E ser Soltar Conversar Lá na gala Lá na gala A melhor noite vai ser A gala Isto vai ser a melhor noite de sempre Sabem porquê? Porque vamos ficar aqui a noite toda na gala Juntos? Ó bolas Princesa Celestia! Twilight É maravilhoso ver a minha aluna brilhante É uma alegria estar aqui Temos muito que conversar Bom, quero-te a meu lado a noite toda Passaremos muito tempo juntas Era isso que eu esperava que dissesse Rápido, Rarity Depressa demais Não, não queremos perdê-lo Espera Tens de ser descontraída Não sejas fria Não posso perdê-lo Não posso É tudo o que imaginei Melhor ainda do que eu imaginei Ai, ai Uma cotovia Acho que está a chamar-me É exatamente o que eu desejei Viva, parceiro! Tem fome? De cavalo, Mel! O que é que lhe apetece? Maçã caramelizada Tarte de maçã Crumble de maçã Maçã frita? Quero aquela grande tarte de maçã Lá em cima! Muito obrigado, senhor! Ihá! No primeiro minuto Fiz a primeira venda Tal como eu esperava Sempre com fome Depois de um espetáculo, Sauron Uhum É! Uhum A minha tarte! Salvástia! Obrigado Ei, tudo bem? Ei, eu conheço-te És o Pony que nos salvou em Cloudsdale E ganhou o concurso de melhor voador Sim, chama-me Rainbow Dash Bom, Rainbow Dash Parece que as tuas capacidades nos salvaram de novo Pelo menos salvaram a tarte de maçã de Sauron Queres juntar-te a nós? Claro, porque não Eu ando com os Wonderbolts! Uau! Uau! A pista de dança brilhante Os lindos pones da festa Ah, a banda fina Brilhante Bonito E fino Hum, mas que maravilha Eu vou dançar Eu estou nesta grande gala Eu estou nesta grande gala Eu estou nesta grande gala É tudo o que sonhei É tudo o que sonhei Uhum É tudo o que sonhei Sonhei Olá, sou o Príncipe Blue Blood Eu sou Rarity Ai meu Deus, que bela rosa Quero dizer Esta rosa Obrigado Combina com os meus olhos A minha pequena cotovia está ao viradas da esquina Era o senhor? Sim, adoro assobiar enquanto trabalho Oh, sim, bom Com licença Oh, vejo um toquei no toco E um macaco-aranha E, oh, aquilo é um canguru Oh, Fluttershy, que espalha brasas Ei, Spitfire Já fizeste o mortal de costas de nuvem de chuva? Oh Já passaste a abrir por um trovão? É altamente Oh Bem-vindos à grande gala do galope Princesa, estava desejosa de passar tempo consigo Sim, eu também, Twy Oh, boa noite Bem-vindos à gala É por isso que, minhas senhoras, é um prazer vê-las Ah Parece que ter a oportunidade de falar com a princesa será um truque de magia Primeiro minuto Primeira venda Segundo Quarto Sexto Sessenta minutos e nada de vendas Não era nada disto que eu estava à espera Estou na grande gala do galope E não é como eu sonhava Isto não é de todo o que eu imaginei Muito boa noite É um grande prazer vê-la aqui Bem-vinda Muito boa noite, senhor Não era isto o que eu esperava Isto não é conviver Não era isto o que eu desejava Não Esperei a vida toda Por este momento E por isso não vou Deixá-lo escapar Nem que seja a última coisa que eu faça Vou fazer desta A melhor noite de sempre Tenho de ser mais arrojada, como diz a Twilight Peço imensa desculpa por vos ter assustado, amigos Mas já me vou embora Podem aparecer todos Apanhei-te Está tudo bem Prometo não te fazer mal Só quero ser tua Amiga? Hum, parece-me bem Vá, Rainbow Se não reparam em ti Tens de os fazer reparar Dá-lhe uma oportunidade, Rarity O celular de príncipesco vai aparecer Se paciente Menina Rarity E, par Oh, Príncipe Blueblood Que cavalheiresco Seria terrível escorregar Sim, pois seria A capa de alguém deve resolver o problema Sim, claro que sim Vamos lá, meus lindos bóneis Vou fazer-vos abanar esses torsos Põe o casco para dentro Põe o casco para dentro Põe o casco para dentro E a pano sem parar Faça a dança do pônei E conhece muita gente Assim é que deve ser Põe o casco para dentro Põe o casco para fora Põe o casco para dentro Aqui e agora Faça a dança do pônei E toda a gente adora Assim é que deve ser Põe o casco para dentro Põe o casco para dentro Põe o casco para fora Põe o casco para dentro Volta-se a repetir Não te esqueças de sorrir Com o pônei vais dançar Até a noite acabar É isso que me faz cantar Põe a cabeça para dentro Põe a cabeça para fora Depois de cabeça liminar Vais ter-te a abanar Faça a dança do pônei E se o teu par não te agradar Melhor sem ele tu vais ficar Tens de soltar para o meio Tens de soltar para fora Não pares só gritar E sempre a dançar Faça a dança do pônei E o gritinho tu vais dar É disso que estou a falar Faça a dança do pônei Faça a dança do pônei Faça a dança do pônei Até a noite acabar Jovem, esta não é esse tipo de festa Estes pôneis não querem festejar Eles querem uma festa a sério Dois crambles de maçã, por favor Saem dois crambles de maçã São quatro moedas Vou ter de pagar, não vou? Deixa estar Rarity, não é preciso Obrigado Applejack Pelo menos há um pônei com boas maneiras Crambles Crambles, empadas, maçãs caralizadas Os meus lábios reais toquerem comida de feira Vou ao buffet comer aperitivos Não admira que nenhum pônei quer as minhas coisas Eles enchem-se com aquelas coisas finas Bem, as minhas maçãs caseiras são muito boas para esta gente Só vou para altá-las e preocupar-lhes Ainda vos apanho, meus lindos? Sim, mal um dos passarinhos, macacos ou ursos Vamos tocar nessa rede Será meu Meu Vamos lá, meus lindos pôneis Querem uma festa? Vamos a isso! Yeah! Isto é que é horríssimo! Uh! Vamos! Uhul! Vai lá! Pronto, pôneis finórios Eis um belo bolo de maçã para as vossas papilas gostativas requintadas Mergulho! O senhor é o príncipe menos encantado que eu já conheci! A única coisa que tem de real é ser um chá de primeira! Afaste-se! Acabei de me pentear Tem medo de se sujar? Uma... É a minha oportunidade! Sim! Bom, não pode piorar Vocês vão adorar-me! Joy? Foge! Rarity, o teu sapato cristal! Agora de certeza que o teu príncipe te encontra! Ah! Não! Vamos! Ei, Bonnie Joe! Quero outro donut! Não achas que já chega? Outro donut com cobertura extra! Twilight Sparkle! Há quanto tempo! Que tal foi a gala? Como foi a melhor noite de sempre? Isso parece a pior noite de sempre! E foi! Oi! Só espero que a Princesa Celestia não esteja zangada por termos estragado a gala! Foi a melhor gala de galope de todas! Princesa Celestia! Perdoa-me, Princesa! Mas esta noite foi horrível! Oh, Twilight! A grande gala do galope é sempre horrível! Ah é? Por isso fiquei tão contente que aqui estivessem! Esperava que pudessem animar as coisas! E embora a noite possa não ter corrido como planearam, de certeza que concordam que no final não acabou muito mal para este grupo de amigos! Tem razão, Princesa! Os amigos têm uma forma de tornar os piores momentos em algo fantástico! Sim! Estar com os amigos! Conversar! Rir! Ou seja, fazer exatamente o que eu sempre quis fazer! Sim, Spike! Tinhas razão! Por pior que a noite tenha sido... Estarmos juntos aqui tornou tudo melhor! Aliás, fez dela... A melhor noite de sempre! Meu amor de chato! O Meu amor de chato! fi blessado chato! Cuidado! Abertura